Richard, o que o Santander tem feito no trabalho com blockchain? Bem, o Santander, por ser uma instituição global, a gente tem feito vários trabalhos, mas em particular, usando essa presença global, temos um interesse especial em transferências internacionais. Faz sentido para a nossa base de clientes. Isso no âmbito global do grupo. Mas, obviamente, aqui no Brasil a gente tem uma atuação também, muito presente, como a gente acabou de fazer aqui, uma apresentação junto à FEBRABAN, num grupo de trabalho de blockchain. E temos feito, para citar dois exemplos, duas provas de conceito. Uma de gestão de identidades, compartilhar os dados cadastrais dos clientes no sistema financeiro nacional, o benefício do cliente mais cômodo, mais simples e também mais eficiente para as entidades, para as instituições do sistema financeiro. E uma segunda prova de conceito muito interessante, que foi o boleto de proposta, também apresentado aqui nessa sessão do SEAB, junto com a CIP e outras instituições financeiras. Um outro caso de uso bem interessante. Então, vamos lá, que você falou duas coisas muito interessantes. Primeiro, do Santander, você falou dessa iniciativa internacional. Como isso tem funcionado dentro do banco internacionalmente? Vocês têm grupos de trabalho? Vocês têm se reunido? A gente tem um grupo de trabalho de laboratório de inovação, que fica no nosso escritório de Espanha, e também o grupo de trabalho aqui de pesquisa. Então, esse trabalho de pesquisa é compartilhado, ele é somado dentro do grupo Santander, promovendo pesquisa e desenvolvimento em algumas plataformas e hipóteses de negócio. Transferências internacionais, como eu já mencionei, e plataformas, a gente olha Hyperledger, a gente olha Ethereum, a gente olha Ripple, algumas plataformas distintas para experimentar. É um trabalho conjunto de todo o grupo. E no Brasil, no grupo de trabalho junto à FEBRABAN, como que tem evoluído? Já foram aí, acho que, quatro fases. Eu gostaria que você contasse um pouquinho mais disso. Se a gente pergunta, esse movimento de quatro fases, a gente observa não só aqui no Brasil, mas mundialmente. Inclusive, teve um evento internacional muito importante chamado Consenso, em Nova Iorque, recentemente. A gente percebeu isso lá fora também. O que são essas fases? Aquele momento inicial de saber que existe a tecnologia, as instituições fazerem as suas pesquisas próprias, já passou. Essa foi a fase 1, que a gente chamou de fase 1. A fase 2, a gente também aqui no Brasil já passou. Que é a fase de, depois de estudar isoladamente nas instituições, se juntar e fazer hipótese de prova de conceito. E, por último, a terceira fase, que é a fase atual, é fazer as provas de conceito. O que vem pela frente? A fase 4. A fase 4, realmente, é já esse anseio de olhar para alguma coisa produtiva, em piloto, que a gente possa lançar a ambiente produtivo. A gente, agora, na FEBRABAN, está discutindo hipóteses com os reguladores, todos os participantes de maneira muito colaborativa. Quais são essas hipóteses de ir para um movimento de piloto em produção? Dentro desses dois projetos que você mencionou, algum deles tem chance de ir para essa fase 4? Olha, objetivamente, a lista é grande. Realmente, o blockchain abre um leque de oportunidades. Eles estão na lista, a lista é bem maior do que os dois. A gente ainda não tem uma visão clara da melhor hipótese para fazer um lançamento em produção. Mas acredito que, muito em breve, num prazo curto de dois a três meses, dois meses no máximo, a gente vai ter uma hipótese de solução e vai tentar, realmente, chegar no consenso do grupo para se juntar e fazer uma iniciativa conjunta. Com relação aos projetos de compartilhamento dos dados dos clientes, eu assisti dois projetos pilotos aqui no SEAB, o DNA e o Fingerprint. Um é do grupo de trabalho da FEBRABAN e o outro é junto ao R3, se eu não estiver errada. Comente um pouquinho sobre esses dois projetos em paralelo. Eles se cruzam em algum momento ou são iniciativas totalmente separadas? A questão de se cruzar, sim. A questão de colaboração do grupo promoveu isso. De fato, o Fingerprint nasceu no momento anterior, dentro do consórcio R3, de instituições aqui do Brasil que participam do consórcio, mas que também são associadas do grupo de trabalho. Então, esse senso de colaboração foi absoluto. Quando a gente se juntou, estava na mesa, pensamos, por que não usar a mesma hipótese de negócio, a hipótese de negócio é igual entre os dois projetos, mas fazer agora em uma plataforma diferente. Porque a gente está na fase 3 de experimentação. E aí, então, a gente fez a implementação agora em Hyperledger, já que o Fingerprint tinha sido feito em corda e nos deu condições de aprender nas duas plataformas. Você acha que o futuro do blockchain, uma das utilidades, é esse compartilhamento de cadastro? Quer dizer, é uma forma simples de já começar a usar o blockchain? Absolutamente. A gente escolheu, embora uma prova de conceito, a gente vê o potencial. Até porque, além do potencial que apresentamos aqui, a gente percebe que, no mundo, o que há de instituições, fintechs, startups, investindo em soluções de gestão de identidades em blockchain, é por quê? Porque tem muita afinidade. Ou seja, é um tipo de problema que se resolve muito bem com o blockchain. Última pergunta. Olhando no médio e no curto prazos, como você vê que os bancos, tanto no Brasil, como falando do Santander internacionalmente, o que eles vão lançar de blockchain? Por onde eles vão começar? Você acha que em quanto tempo essas iniciativas viram realidade? Olha, modelos de negócio, se a gente olhar mercado nacional e internacional, são muitos. Seria difícil a gente apostar aqui qual será o primeiro ambiente produtivo em escala. Como eu já mencionei, a gente acredita muito no modelo de transferências internacionais. Fala-se muito de Know Your Customer, também em modelo âmbito internacional. Fala-se de Trade Finance, mas são algumas hipóteses. Em termos de prazo, a gente acredita realmente que vai ter um impacto significativo no mercado em três anos, no máximo quatro anos, uma presença bastante significativa no mercado nacional e internacional.